Eu não desisto de você Meu ponto G, meu tio Eu não respiro sem você Sem você eu não respiro Você me perguntou Eu engasguei sem coragem pra ver Não me atrevi a responder Por que é que eu não desisto de você? Por que eu não desisto? Por que é que eu não desisto de você? Por que eu não desisto? Eu não desisto de você Você precisa entender Que eu não me inspiro sem você Sem você eu não me inspiro Se você pensa em mim Se você me abraça A vida é graça plena A vida é cheia de graça Porque é que eu não desisto de você Porque eu não desisto Porque é que eu não desisto de você Porque eu não desisto Porque é que eu não desisto de você Porque eu não desisto Porque é que eu não desisto de você Porque eu não desisto Porque é que eu não desisto de você Porque eu não desisto Eu não desisto Eu não desisto